Como incomoda a gente essa questão do preço do combustível, né, pessoal? Como tá subindo, aumenta cada dia. Vamos falar sobre isso agora, assunto importantíssimo. Moisés Tucker aqui do meu lado pra atualizar essa questão. Fala aí, Moisés. É, Rodrigo, é um assunto aí que deixa muita gente em dúvida, muito consumidor, né? Fica indignado, até porque foram cinco reajustes já desde janeiro até o mês de março no preço dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, que custava R$ 4,79, hoje é comercializada em alguns postos por R$ 5,29. A gente encontra até por R$ 5,39. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui com o Marcelo Esquiló, que é coordenador do PROCON aqui de Blumenau, que vai contar pra gente qual que é a ação que está sendo feita no dia de hoje aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, telespectadores do Balanço Geral. O PROCON vem intensificando a fiscalização em razão dos sucessivos aumentos do preço da combustível e também da reclamação dos consumidores. A ação, ela busca averiguar se foi praticada a conduta abusiva disposta no artigo 39, inciso décimo do Código de Defesa do Consumidor, que seria a elevação sem justa causa do preço do produto e serviço. Para isso, o PROCON autua o posto, solicitando as notas de entrada, ou seja, de compra do combustível e os cupons fiscais de saída do período de 1º de janeiro até o presente momento, analisando, fazendo uma linha do tempo e analisando essa variação e daí sim verificando se houve essa violação. Claro, garantindo a ampla defesa e o contraditório, conforme esculpido no artigo 5º, inciso 55, da Constituição Federal Brasileira. Caso constatado, então, essa conduta abusiva por parte do estabelecimento, qual que é a medida que o PROCON toma? Bom, o PROCON, após analisar essa documentação, pode aplicar as sanções previstas no artigo 56 com a defesa do consumidor, dentre as quais eu destaco a multa, que tem caráter coercitivo e pedagógico e, em situações mais graves, pode levar à suspensão do alvará de funcionamento e até a cassação do mesmo. O PROCON realiza recorrentemente esse tipo de ação aqui no município? Sim, nós estamos fiscalizando habitualmente. Nesse momento, intensificamos a fiscalização justamente pelos motivos que eu já citei, mas fiscalizamos se as informações estão dispostas de forma correta, se os produtos que estão na conveniência estão armazenados de forma adequada e sempre buscando auxiliar também os empresários de Blumenau, os comerciantes que geram empregos, pagam impostos, enfim, devem ter o apoio do PROCON também. Tá certo. Marcelo, a pergunta pode parecer até um pouco meio boba, mas eu acho pertinente. É proibido aumentar o preço dos combustíveis? Não. O artigo 170 da Constituição Federal é claro, é a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano e eu posso destacar dois princípios que são a livre concorrência e a defesa dos consumidores. Portanto, um produto que tem o seu preço variando diariamente, internacionalmente, que é o barril do petróleo, a Petrobras pode aumentar, porque ele também é cotado em dólar, pode aumentar e esse valor pode chegar às bombas. O que nós estamos verificando é se há alguma elevação sem justa causa, num período muito curto, alguma coisa que possa caracterizar ali uma violação aos direitos do consumidor. Tá certo. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, esclarecimento para toda a população aqui da cidade. Importante o trabalho do PROCON aqui, né, Rodrigo, de fazer essa fiscalização, até porque a população merece sim, merece uma resposta, merece um esclarecimento em relação a esse assunto aí que tem tirado o sono de muita gente, até porque o preço dos combustíveis realmente teve um reajuste bastante considerável aí nos últimos dias. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo.